O Tribunal de Contas da União foi acionado para investigar como Mayara, Steli, Leonardo, Carvalho e Humberto Ribeiro do Sleeping Giants usaram quase R$ 2,5 milhões que receberam de fundações internacionais entre os anos de 2022 e 2023. Detalhes com Daniel Leão. Há cada vez mais olhos voltados para desvendar os verdadeiros interesses do grupo ativista Sleeping Giants. Agora o TCU, Tribunal de Contas da União, foi acionado para investigar como Mayara, Steli, Leonardo, Carvalho e Humberto Ribeiro usaram quase R$ 2,5 milhões que receberam de fundações internacionais entre os anos de 2022 e 2023. A Ford Foundation publicou em seu site a verba aprovada, R$ 100 mil. Já a Open Society Foundations, mantida pelo bilionário húngaro-americano Jorge Soros, também fez uma grande doação, R$ 400 mil. O envio do dinheiro foi confirmado pelo jornalismo da Jovem Pan. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, notificou o Ministério Público Federal, a Receita Federal e também o TCU, Tribunal de Contas da União. Isso é um ataque à democracia e é preciso que instituições, que entidades do Brasil reajam de forma firme e aí cabe ao Congresso Nacional cobrar esse papel e é isso que nós estamos fazendo. Eu pedi, outros senadores pediram também, deputados federais também pediram que Polícia Federal, Ministério Público e agora eu estou pedindo particularmente ao Tribunal de Contas da União que faça essa investigação, esse levantamento, porque se trata de uma entidade que goza de benefícios tributários no Brasil para praticar atos que são considerados criminosos. É isso que eu estou pedindo que seja apurado nesse momento. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e fiscaliza empresas e pessoas que usam recursos, bens públicos ou que se beneficiam de subvenções e renúncias de receitas. O Sleeping Giants, em seu estatuto, é uma associação sem fins lucrativos. O advogado da Jovem Pan, Frederico Mansur, indica que por gozar desse benefício fiscal, deve prestar contas à sociedade com transparência. Se ficar caracterizada qualquer tipo de participação do Sleeping Giants, por ser uma associação sem fins lucrativos, mas que tenha algum tipo de participação direta ou indireta no processo eleitoral brasileiro, a legislação brasileira veda a participação de capital estrangeiro. Então é fundamental agora, uma vez confirmados os recursos recebidos de organizações internacionais, a prestação de contas do Sleeping Giants. Como ele vem utilizando esse dinheiro, se há algum repasse ou não, se esses valores recebidos são utilizados para pagamento de salários de diretores, se esses valores são utilizados para financiar a campanha que já foi reconhecidamente pela justiça declarada como ilegal e inconstitucional, o Sleeping Giants deve essa prestação de contas para a sociedade. O Ministério Público Federal e a Receita Federal foram acionados também pelo senador Rogério Marinho. Nós oficiamos à Receita Federal um pedido de investigação para verificar se há algum ilícito, alguma utilização indevida dos recursos, bem como oficiamos, representamos junto ao Ministério Público, o MPF lá de São Paulo e também o Nacional, para que se verifique se há algum indício de improbidade. Então vamos aguardar aí o desdobramento das investigações que esperamos que ocorra na maior brevidade possível. Rogério Marinho e Marcos Rogério estão entre os quase 20 senadores que solicitaram na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal um estudo sobre a atuação do trio Maiara Estelle, Leonardo Carvalho e Humberto Ribeiro. Na Câmara, os deputados das Comissões de Comunicação e de Fiscalização e Controle convocaram no ano passado uma audiência pública para que o grupo se manifestasse a respeito de uma série de questões levantadas pelos parlamentares. Maiara, Leonardo e Humberto ignoraram o chamado. Nem qualquer representante deles compareceu. Agora, um novo requerimento será feito na Câmara. Além de estarem na mira de órgãos federais e do Congresso Nacional, os ativistas também colecionam uma série de derrotas nos tribunais. As decisões todas suspendem imediatamente e proíbem a campanha de difamação contra o grupo Jovem Pan. De forma unânime, no fim de 2023, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram em caráter liminar o fim imediato da campanha divulgada principalmente nos meios digitais sob pena de multa no caso do não cumprimento. Logo no início deste ano, o juiz Adilson Araque Ribeiro, da 9ª Vara Cível de São Paulo, decidiu da mesma forma em primeira instância e ressaltou na sentença que a ação dos ativistas, abre aspas, transcende os limites legítimos do direito de liberdade de expressão, não se afigurando como uma simples crítica, mas sim verdadeira ofensa à imagem e honra da Jovem Pan por meio de afirmações depreciativas e inverídicas, fecha aspas. E agora, na última quarta-feira, foi publicado o acórdão no qual o desembargador Gilson Miranda negou um recurso chamado agravo de instrumento tentado pelos ativistas e desqualificou o movimento do Sleeping Giants que buscava, em uma manobra judicial, desvirtuar a decisão anterior e seguir atacando o grupo Jovem Pan.